Música E galera vamos começar a nossa partida de Bad Wars aqui juntamente com o Lipão Falei Cauê, falei gente, beleza, tava com saldo de mim ou Cauê? Eu tava morrendo de saldo de fora, faz mais de um mês que a gente não gravava junto Faz mais de um mês, mano Que eu não olho nessa boca carnuda vermelha Ui Ai meu Deus, faz tempo E calma, vamos começar com tudo aqui, ó, né Já vamos começar baludo, né, já vou fazer aqui a ponte pra gente já pegar lá Ixi, será que isso vai dar? Não, vamos fazer mais bloco E a gente já vai evitar A gente tenta ser a melhor dupla do Bad Wars, a gente tenta pelo menos É não, a gente é um, ó, eu jogo bem, você joga bem Então, assim, de youtuber acho que a gente é melhor, né Não sei, não sei se tem outros aí Polêmicas, polêmicas Então, ó, x1 aí, os outros youtubers, tô brincando Já pensou um dia fazer a batalha de youtubers no Bad Wars? Ô, ia ser legal, batalha de Sky Wars Tem vários youtubers que jogam bem aí, eu conheço o Lugin Mano, eu conheço várias galera que jogam muito, muito bem Mas, no entretanto, hoje a gente tá aqui pra ganhar no time rosa Que é o time... Ixi, eu acho que a gente já ganhou uma vez no time rosa Limpão, Limpão, já tem aqui, ó Eita, calma, ele desceu, ele desceu, mas já vai levar porrada Sabe por quê? Porque mexeu com o Limpão, mexeu com o Cauê Ih, quase, Limpão, peraí, eu vou subir Tô atrás de tu Ô, o cara pulou, véi Que isso? Ah, mas bati Eu dei o último tapinha Sabe aquele último tapinha? Aquele tapinha Nossa, tem mais um brother da equipe dele aqui em cima Ah, o bom é que ele... Ah, olha que... Nossa, ele fez uma coisa muito errada, cara Porque o quê? Eu vou explicar o que ele fez, galera Ele pulou Mano, vamos atacar ele a deles Só tá com lã Peraí, 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 eu já vou, já vou Ah, só tá com lã? Peraí, Limpão Deixa eu pegar aqui e fazer bloco Que eu não tenho como subir aí Tá, calma Fazer um... Não, não, fazer um... Destruir Destruir a cama deles Que isso? O Limpão tá jogando muito Só que eu morri, mano Ah, não, mas o importante é destruir Destruir a cama deles O importante é destruir a cama deles Nossa, agora o cara vai vir na fúria aqui, né? Na fúria Ó Os dois estão subindo Deixa eu chegar lá pra te ajudar O cara tá indo pro meio Eu tô atrás dele Ah, o outro tá atrás de você Cuidado Ah, eu morri Caraca, eu come... Nossa Essa eu não bem, hein Eu comecei a matar um cara Nossa, eu vou eliminar os dois Os dois tão fazendo ponte E eliminei os dois Que isso? Você matou os dois? Mano, eles tavam fazendo ponte E matei os dois Nossa, aí, ó Tá vendo? O Limpão... Hoje é só de estar com o Limpão O Limpão tá jogando muito, né? Porque eu não tô matando ninguém Tá, beleza Eu vou ir na ilha deles, ô Limpones Mano, você precisa fazer uma ponte aqui Pra eu conseguir voltar Faz a ponte aqui Ih, peraí, peraí Ih, se eu estivesse falando antes Eu tô Nossa, peraí, Limpones Ah, não Eu vou te ajudar como? Ó, fica olhando Ó, como é que eu vou te ajudar, hein? Bem Ó como o Cauê pensa É Visionário, Cauê Peraí, peraí Ó, vou colocar, ó Vê se você consegue agora Aê Aê Que isso Um bloco já deu aí Pronto, tô indo na ilha deles Pra pegar os itens deles, né? Que aí a gente vai ficar mais fortinho Sim Eu tô com nove gold aqui Vamos fazer já uma Espadita Reg espada Já quer ir pro meio lá? A gente podia tentar Sei lá, né? É, dá pra ir pro meio Mas a gente acha que eu preciso de maçã, mano Maçã É a coisa que eu mais curto aqui no Bad Wars Maçãzinha douradinha E eu acho que eu vou fazer bloco aqui, ó Pronto, fiz bloco Resto guarda Tem um pouco de bloco também E let it go Pessoal, querendo ou não O Bad Wars é muito sistema também De você saber usar os seus itens, né? Não adianta nada você comprar um monte de coisa e morrer Então algumas vezes é bom você fazer o só necessário Pra você ficar, tipo assim, vivo E, né, não gastar muito Então, ó, por exemplo Yes Já tô, já tô bem, bem fortinho aqui, ó Sem precisar de muito Tá, tô indo pro meio aqui Calma, hoje a gente tá mega forte Você é um Hulk em pessoa, calma Quase isso Boleia A gente podia um dia fazer a skin do Hulk, né, mano? Fazer o Hulk no Bad Wars Sim, lógico Eu tô, ó, já peguei aqui Quatro Quatro esmeraldas Quatro Na verdade, agora eu acho que vai ser cinco Cinco esmeraldas Eu vou ficar, tentar pegar mais uma Ou não, né? Porque não vai dropar Ixi, vai demorar Acho que vai demorar Ih Tem um amarelo aqui Ih Eu tô chegando Tô atrás de... Eu acho que eu tô perto de você, Cauê Vê, Lipão Olha aqui, ó Não! Nossa, não acredito Nossa, acordei Lindo, mano Mas você matou ele? Matei, matei Tá, Lipão, continua aí que... Ai, velho Que azar, meu Que azar mesmo Você tinha quantas esmeraldas? Eu tinha cinco... Seis, eu acho que... Não, não, cinco Daria pra fazer eu já a calça Calma, eu vou conseguir pegar todas aqui Falta dois segundos Não, e eu tinha ainda colocado um bloco Faltam quatro times, né? Pra gente conseguir ganhar Lembrando, pessoal, que se você gosta de Bad Wars Por favor, não se esqueça do gostei É sério, deixa o gostei Que é muito importante E vamos tentar chegar a... Sei lá, oito mil gosteis no primeiro dia Será que a galera consegue chegar a oito mil gosteis no primeiro dia, cara? Consegue? Não, se a gente chegar a mais... Oito mil e dois gosteis, ô, Cauê Oito mil e dois Não, tá bom, oito mil e três, tá bom E três Tá bom, oito mil e três Se chegar oito mil e três O próximo Bad Wars A gente faz coisas mais épicas, beleza? Chega aí E dá aquele tapão Beleza, já? Já fiz aqui as coisas? Já melhoramos? Nenhum problema, Cauê Não sei voltar pra casa Ah, agora sei voltar Ah, tá Nossa, eu nem tinha melhorado Você tá com diamante também? Eu tô com quatro diamantes E tô com quatro esmeraldas Fechou, fechou Eu acho que eu vou ir pro meio aí Vou sem nada mesmo Opa Mais uma cama destruída Pra... Ih, é verdade Quem será que tá destruindo todas as camas, né? Tem que tomar cuidado, hein? Qual que é? Ah, o amarelo, né? Eu acho que é o amarelo Tá, eu vou fazer um pin trade aqui Eu acho aqui no nosso... Nossa espada Tá, opa, beleza Eu vou guardar aqui essas esmeraldas Pra fazer... Opa Nice Opa Pronto, eu tô chegando aqui, ó Eu já tô pegando aqui mais esmeraldas Eu quero pelo menos pegar umas seis, né, galera? Esse é o objetivo Pra gente poder... Tem que fazer aquela botinha É, aquela botinha Sabe aquela botinha azulzinha bonitinha, hein? Então, a de diamante A gente precisa pra ficar mais forte Então, vamos ficar até pegar seis aqui Faltam só duas Nossa, sempre quando falta pouco... Eu tô indo aí pra te proteger, Cauê É isso que eu ia falar Quando falta pouco Pouco Vem os caras aqui Ó, faltam... Ih, eu acho que não vai dar tempo, não Vamos esperar aqui 30 segundos? Tem trap na nossa ilha? É, não Não tem Isso é perigoso Mas tudo bem, não, não Faz o seguinte Eu vou alto um Volta eu E aí você fica aí Quando... Aí você pega Porque, né, tudo faz É, falta 15 segundos Tá, tô voltando aqui Aproveito e já pego Os nossos... Quando faltar um segundo Todo mundo vai chegar aqui, mano É É, exatamente assim Quando falta um segundo Vem todo mundo pra pegar O... As esmeraldas, né? A galera tem o reloginho Ô, você... Ô, louco Tem esmeralda aqui no baú Você deixou? É, 4 eu deixei Pra quê? Você já usou? Não, é que eu... Vou fazer a bota Ou você vai fazer a bota Ah, não Então eu vou deixar guardada aqui Na verdade, peraí Eu vou fazer aí Quando você voltar com a sua Você já faz também Mas eu acho que é 6, né? Pra eu fazer a bota É, então Aí vai sobrar 2 Aí você pega 4 Ah, você já tem um pouco aí É, eu peguei, peguei Eu junto com 4 aqui Tô voltando É, então 4 com mais 2 vai dar... É, já dá É, já dá Minha linda, maravilhosa E eu vou pegar aqui E já melhorar o diamante Que é... Que é isso que a gente quer É só tática Calculada, Cauê, hoje Só tática boa Pronto, melhorei o peitoral Tática mais forte É, você tem mais 2 esmeraldas aí? Ah, tá nesse baú Opa, desculpa Peraí, vou mudar os baús aqui Não tem mais nada Colocar tudo nesse baú Porque... Eu botei tudo naquele Mas aquele é o individual, né? Aí sim, agora sim Estou com uma botinha de diamante Aí, pronto Galera, consegui botar o Bobzão E aí, Bob Beleza Como é que você tá, Bobzão? Bobzão É... Bob Bob... Ah, é Pronto, tá vivo Bob tá vivo Vai ficar segurando a casa aí O Bob tá com sangue nos olhos, Cauê Literalmente, né? Eu acho que já vou melhorar a espada Vou melhorar a espada Eu acabei de dar upgrade no nosso... Nosso peitoral Nossa, então, mano Nosso peitoral tá deliciosamente delicioso E eu vou... Yes Agressivar alguma ilha Eu vou tentar pegar mais esmeralda, eu acho Então vai lá que eu vou tentar agressivar em alguma ilha, tá? Ok, como a gente já tá bem munido Não adianta a gente ficar tanto na ilha também, né? Já que... Agora que a gente tá bem forte A galera quer ver a emoção Quer ver a gente destruir todas as ilhas ali Quer ver nós destruir tudo, né? Então, vamos lá, vamos lá Não, destruir tudo não, mas... Opa, tem um time aqui que eu vou... Um time blue aqui na ilha das esmeraldas Vou atacar eles Peraí, tô indo aí Blue, blue, cadê o blue? Tá aqui, ó Nossa Tem dois times, tô atretando Olha, iiii O time do amarelo foi destruído Agora que eu vi O time do amarelo tava muito forte Boa Tô com quatro esmeraldas aqui Roubei dele Nossa, tem um maluco aqui Peraí, ele pontuou indo Boa, eliminei mais um Nossa, Lipão Tá jogando muito, cara Volta, volta Que isso, Lipão Tá vivo? Vou pegar todas as esmeraldas aqui Tô vivo, tô vivo Eu tô vivo aqui também Eu tô nas esmeraldas Calma aí Eu tô com seis esmeraldas Você matou o último cara Você matou o último cara É, eu acho que foi, né? E agora falta o time do Gray, só É, foi É, só a gente e o time cinza Ali, ali, ó Ó, ó, atrás, atrás Cadê eles? Nossa, a gente matou e nem viu, mano Você é louco? Boa, matei Boa Vamos fazer uma enderpearl e atacar eles Não, peraí, peraí Eu não tô vendo isso O time do Gray não é o que tá do nosso lado ali, né? O time do Gray é o que tá do nosso lado Eita Vamos atacar eles? Você tem o que aí? Não, vamos atacar Eu tô com a picareta já Tô com a espada Nossa Nossa, que sujo Que isso? Vem, vem Mano, ninguém viu isso Você viu isso, Cauê Você morreu? Eu morri, mano Eu morri, velho Por quê? Eu tinha seis esmeraldas na mão, mano Eu não acredito, Cauê Calma que eu tô usando uma estratégia Qual que é essa estratégia? Já chega aqui, ó É que bem na hora que eu pulei Ele tirou o bloco Foi um Foi, eu vou levar o dois agora Ah, ele tem palitinho Mas, ô, ô, Lipo Agora que eu reparei Eles estão do nosso lado, galera Nosso lado Caraca, o que acontece Quando tem um time do nosso lado, né? Já sabe, né? Eu vou pegar aqui, né? Fazer a ponte Fazer aquela pontinha pro céu, né? Se eles repararem T, T, T E eu vou fazer duas TNTs Enquanto isso, eu vou pegar aqui Um pouco de esmeralda Show pra fazer aquela espada Show, né? Aquela espada bonita Aquela espada cegacente Eu caí no limbo Caí no limbo Mas eu volto Ah, você caiu do limbo? Caí no limbo Ó, eles nem vão ver Quando eu pulei Ele tirou o bloco, mano Nossa Nossa, aqui, ó Nossa, mas ainda deu certo Que isso? Ninguém viu nada, né, galera? Quem viu isso Comenta aí embaixo, hein? Não vou falar mais nada, hein? Quem viu, coloca Eu vi, hein, Cauê Safado Pode botar assim Eu vi, Cauê Safadão Pode, eu não vou falar nada, Lipão Não aconteceu nada aqui É Eu não sei de nada Não vi nada Lipão, eu acho que eu vou Lipão, Lipão, Lipão Ih, cara Ih, rapaz Bola de fogo que o Clor tá de matar? Que isso? Alguém tá na nossa ilha Não, não Você tá aí, Lipão? Nossa, tem um aqui, sim Mata ele aí, mata ele aí Acabei de eliminar ele Tá bom Você é louco? Tem mais um aí, não tem Não Que isso? Tá, bota alguma coisa Bota a trap aí pra gente saber Vai colocar a trap Tá, eu tô voltando Ó, Lipão, olha pra Olha pra aí Olha pra aí Olha pra nossa Onde tá a ilha deles Olha o que eu tô fazendo aqui Vou ver Na surrateri Na surr... Caraca Nossa, eles tão vendendo Nossa ilha também Olha só, Cauê Aqui em cima Nossa, pera aí que eu vou primeiro Pera aí, Lipão Confira em mim, hein Eu vou ficar aqui na minha ilha, então Fica aí, fica aí Confira em mim, hein Confira em ti, Cauê Tô com uma espada de diamante aqui Volada Não tem ninguém na ilha deles Corre, Cauê Já era, eu tô quebrando Tô quebrando E cama destruída Já era, Lipo Ah, moleque Nice Pera aí que eu já vou mudar aqui, ó Ó o esquema, galera Que é a espada Mano, ele tá aqui na minha ilha, ó Eu vou eliminar um Tô voltando pra ele, hein, Lipão Tô voltando pra ele pra te salvar, hein Beleza Nice É, ele tá aqui, Cauê Isso aqui Nossa, só tem um vivo E é esse É, só tem um É esse aqui que tá aqui em cima, ó Coitado Acho que o outro morreu, né Quanto É Ele vai tentar aqui, coitado Ele acabou de subir Vamos só ver como é que ele vai Coitado É, vamos saber o que ele vai fazer O cara tá de palitinho Que isso Nossa, ele disse na nossa cama Como assim? Lipão Nossa Mano Como ele destruiu na nossa cama? Mano, como assim? Velho, como que ele destruiu na nossa cama? Isso que eu pergunto Tem, peraí, olha pra baixo Tinha um buraquinho, Lipão Nossa Não acredito, vai Tá, cadê ele? Cadê ele? Você morreu, né? Morreu Ah, ele tá do lado da nossa ilha Peraí, peraí Eu vou te falar onde ele tá Ó, Lipão É, dá cal, dá cal Aí, vai É, peraí Sai daí, sai daí, sai daí Vai do lado esquerdo Mano, eu acho que eu vou pegar um palitinho Sei lá Não, ele tá com palitinho Ele vai Mano, ele tá com palitinho Mas pra dar ruim Se eu fosse você É, se eu fosse você Peraí Deixa eu pensar Se eu fosse você Eu usava um arco Porque ele não vai conseguir sair daqui Você tem um arco? Onde que ele tá? Eu não tô ligado Sobe É, vai aí, ó Ele tá Peraí É, aí mesmo Aí mesmo Vai mais pra frente Vai mais pra frente Não, não, é Sai Não, 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 não Ah, aqui tô vendo Tô vendo É, ele tá aí, ó Tá aqui, né? É, só que ele tá aí embaixo Não, não, não cai, não Aqui ele tá aí, ó Dá pra ver Ó, ele te olhou Gostou ligar Galera, é agora É agora Confio no Lipones Ele vai conseguir Confir em mim, Cauê Confir em mim A gente Eu zoei o cara E ainda ele Ele matou nessa cama, cara É A gente ia ficar Ah, tô vendo ele aqui, ó É, então Se você quiser fazer bloco aí, ó Hum, ele é um pouquinho arriscado, mano É, então Ele tá ali, ó Acho que com arco e flecha É, então O arco, ele vai conseguir te acertar Essa é a melhor Por isso que eu falei O arco é a melhor parte Ó, ele vai fazer uma ponte Ele vai fazer uma ponte pra subir Ele tá subindo agora Pro mais um Andar Eu vou deixar ele subir, eu acho Tá Eu acho que eu vou ficar aqui Vamos ver se ele vai me atacar Ó, ele tá indo aí Peraí Tá, ele não tá subindo não Tá subindo não? Não, ele Mano, ele não sei o que é o que é dele É que eu não tenho o gold pra fazer É, aí, ó É, espada É, arco Ó, pula aí Pula aí Desce Não, não É, esse aqui Ó, ele tá Ele tá Ele tá Desce de baixo Sua aí Só que ele tá Tipo, na direitinha É, eu tô Eu acho que Eu tô ligado Eu vi ele indo aqui antes Só que eu tô com medo de Mano, se eu for ali Ele vai me derrubar Não, se eu fosse você Eu fazia uma ponte pra direita E aí, tipo Quando eu conseguisse ver ele Eu começava a metralhar de arco Entendeu? É, boa Eu vou pegar Não, não, não Ele veio pro meio Ele veio pro meio Aí, ó Nossa Tchau Falou A gente fez todo um trabalho Pro cara se jogar e morrer Se jogar Bom, galera Ganhei uma partida Espero que vocês tenham curtido aí Foi uma partida muito, muito épica A gente conseguiu matar a maioria dos times Deixa eu ver, Lipão Você ficou em primeiro Eu nem matei tanta gente nesse daí Eu só fiquei, mano Hoje foi só estratégia Hoje, Cauê Estratégia Só a Cauê É, hoje só foi estratégia Mas é bom, galera Espero que vocês tenham curtido Deixa o gostei Compartilha com seus amigos aí da escola Vão lá Tenta passar pra três amigos seus E é isso Muito obrigado Até amanhã E Falou